Joel, já fez dois anos que você lançou, já tem dois anos, gente, ó, ó. Bahia! 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 Muito maravilhosa mesmo, gente. Bahia! Ó, já tem dois anos que você lançou seu álbum de estreia, né, de carreira solo. E eu acho que isso é um voo assim que você nem dançava, nem dá isso.